Você vai ser a modelo do meu comercial Onde é que ela se meteu? Ai meu Deus! O que foi que você fez? Eu tentei o pelo dela Eu vou ganhar um xilique, eu vou desmaiar minha diva, minha querida Calma, calma, calma Eu não vou cantar Se não me enxergar, pode ficar assim Se controle, se controle Se não me enxergar, se não me enxergar Eu vou desmaiar, eu vou desmaiar Eu vou desmaiar, eu vou desmaiar Entrem por favor, podem entrar Obrigado Bom dia, oi Letícia, como está? Bom dia, dona Márcia Olá Meu amor Tudo bem? O que foi, estão surpresos? É que vamos nos casar e estamos muito apaixonados É Ai, mas é que se deve a reunião? Por que não me avisaram? Alice, que alegria ter você com a gente Sinceramente, pensei que ainda estivesse no médico Já está melhor? Já Sim, muito bem, obrigada Ótimo, vamos preparar uma reunião E eu posso ficar? Sim, claro que pode Você vai atender os telefones Vou pegar papel pra ela anotar tudo Com licença Olá Eu só vim aqui e dizer que eu me demito Me demito Você me faz esse favor, pai, seu amor Tá Tá, 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 claro Eu fico na recepção enquanto você leva o seu filho pra sua casa Oh, minha doce Paula Maria Não chora, por favor Porque o meu coração não para de bater forte aqui na minha caixa torácica Veja só Não chora, vai Mamãe, mamãe Já que o seu Luigi não vai nos querer o cachorro todo pintado Podemos levar lá pra casa? Oh, seu pestinha Você vai ver o que vai acontecer quando a gente chegar lá em casa E se eu perder esse emprego, você vai me pagar Tô indo, Ramon Vai tranquila, vá na paz Tchau Olha, eu vou sair agora com essa cachorrinha punk Eu vou ver se no veterinário podem fazer alguma coisa Vem a coisinha linda Eu vou adotar você se não te quiserem mais Eu vou ser só dona Você só dona Alô? Vocês sabem o que eu senti quando vi a minha diva com o pelo azul todo, todo cortadinho? Ai, meu Deus, eu quase tive um xilique O quê? Te ligue, seu povo É assim E eu exijo que demitam a recepcionista agora mesmo Como vocês permitem que ela traga esse monstro pra empresa? Ai, meu Deus As empregadas estão proibidas de trazer os filhos Se trazem, não deve ser porque querem Ah, então agora você vai defendê-la Eu achei que você e eu éramos amigas E somos, Luigi Mas não podemos despedir uma empregada porque tem problemas pra cuidar dos filhos A Márcia tem razão Eu não concordo que tragam as crianças aqui pra empresa também, Luigi E nós poderíamos despedir você também Por trazer seu cachorro aqui pra empresa Um momentinho, Fernandinho, hein? Porque até os cachorros tem raça, ok? Então, pelo menos, eu exijo que a porca mania receba um castigo exemplar Quem? Quem? Ah, porca, sei lá o nome Paula! Paula Maria! Essa aí! Eu cuido disso com muito prazer Está certo, Lopes Você pode dar um castigo pra Paula Maria, então Que foi? Tá me olhando por quê? Eu tô com a cara pintada por acaso? Com licença Vou atender o telefone Com licença Com licença Com licença Com licença Por Deus, Lopes Vê se você não contrata mais empregadas tão feias Meu Deus do céu E você, meu amor Deveria usar um escudo protetor, ok? Não aceite a assessoria dela Porque até parece que copia o estilo dos seus inimigos, ok? Não se meta com a secretária do Fernando que ele te demite Se eu escolhesse os empregados desta empresa Não existiria um que não fosse lindinho Claro, e não se chamaria conceitos Seria a gaiola das loucas E você também faria parte dela, não acha, meu amor? Está bem, está bem Chega, por favor Eu mandei chamar vocês porque amanhã na reunião Vão me entregar oficialmente a presidência da Conceitos Os acionistas querem um relatório atualizado Para estabelecer a situação em que vão me entregar a empresa Duarte Pra hoje à tarde Eu quero um balancete atualizado, por favor Sim, senhor Lopes Faça um relatório detalhado de pessoal Incluindo empregados fixos, eventuais, níveis salariais, comissões, etc Sim, senhor Ô Mário, eu também preciso dos orçamentos atualizados, tá? Luíde, o balanço dos comerciais que estamos preparando atualmente Eu preciso disso Ah, tá Eu vou apresentar se passar o meu xilique, ok? E tem mais Se não tirarem aquela tinta azul da minha diva Podem esquecer o relatório Tá, está bem E você, Márcia Pode nos informar sobre as negociações que tivermos Com as agências de publicidade, por favor Principalmente B&B Associados Kraus Publicidade E grupo e noiosa Não se preocupe Eu vou terminar o meu relatório E só tenho que pedir a Lola pra te entregar Tá bem, perfeito E onde está a Lola? É... Leti! Sim, senhor Fernando Quero que prepare umas pastas Com os relatórios que todos eles vão entregar Sim, senhor Ai, ponha isso junto, por favor Porque é a proposta com a qual eu ganhei a presidência Sim, senhor Bom, isso é tudo Já podemos almoçar Ai, e eu? Qual é a minha tarefa? Ah, foi pra isso que você foi contratada, Alice Escolha um restaurante Escolha o cardápio para o almoço de amanhã Contrate garçons Peça bebidas Ai, Fernando Mas eu estou aqui Exatamente Alice, Alice Você é a imagem da conceitos Eu acho que já tínhamos conversado E você pode cumprir com essa responsabilidade Perfeitamente bem Com licença Toda, obrigado por terem vindo Espere, meu amor Bom, queridinhas Convido vocês para almoçar Porque se me deixarem sozinho, eu Eu juro que vou me suicidar Eu juro Ai, coitadinha da minha diva Vocês tinham que ver como ela ficou Ah, Luiz Eu não posso ir com você Agora eu vou roubar o presidente E eu queria que, enfim Visse os desenhos que eu escolhi Para o meu vestido de noiva Márcia, Márcia, Márcia Agora você está me ofendendo Está me ofendendo, Márcia Você acha que eu vou permitir Que você faça o seu vestido Com um modelito Por aí De qualquer revista Não, minha filha Eu, Luiz De lombardi, vou desenhar para você Ok? Ai, Márcia Eu vi os croquis que o Luigi desenhou em Milão Você vai ficar doida Doidinha Divinos Divinos É, e esse vai ser o meu presente de casamento O que você acha? Então vou começar a trabalhar no desenho Agora mesmo se quiser Não, não tem pressa O casamento é só em setembro É Mas muito obrigada, Luigi Vou roubar você Está bem Obrigado pelo vestido Agora eu vou te levar para almoçar Vamos Vamos Ai, mas meu amor Dá para notar a carência de marido rico Olha só isso Você nunca mais usou nada novo Nada Ai, eu sei Nem me lembro Agora só tenho patrimônio que vive pendurado no meu pescoço Ai, esse colar eu herdei da minha mãe E é a única coisa de valor que eu tenho Imagina só Estou esperando cair do céu Marido rico Sinto muito, mas recebi ordens superiores E não tenho outra saída a não ser despedir você Ai, por favor, doutor Lopes Eu já levei o Jaime para casa E eu juro que não vou fazer mais isso, eu juro Está bem, eu perdoo, mas Com uma condição Claro, pode falar Que você e eu possamos sair hoje à noite para passear O que você acha, Paula Maria? Conheça um lugarzinho Muito romântico Aproveitador Quero almoçar onde, amor? Onde você quiser Ah, dona Márcia Queria dizer que Bom, posso ter me confundido Mas na reunião escutei quando disseram que não iam despedir a senhorita Paula Maria É isso aí, Letty Foi o que decidimos Não, não, não É um mal entendido Eu entendi mal Perdão, perdão Olá, Maria Tenho instruções para manter você trabalhando aqui Aplicando, é claro Um castigo exemplar Bom, era isso que eu queria dizer, tá? Tenham um bom almoço juntos Bom almoço para vocês Igualmente Com licença E que castigo exemplar vai me dar, doutor Lopes? Meu amor Eu vou levar você a um restaurante muito chique e maravilhoso Você vai... Obrigada Ah, meu Deus É a diva Diva, diva, diva Você ficou divina, divina, divina Divina, divina, divina Ai, como eu sou criativa Mas ela não estava com o pelo azul O veterinário deu O estilista O veterinário, não O veterinário que vai a você dar, entendeu? Isso Lá aplicaram tintura da cor do pelo dela E ficou parecendo que não aconteceu nada Não, não, não Ficou maravilhosa Além disso, combina com o meu suéter Agora vamos levá-la Agora queremos diva a moda Vamos, vamos, diva Vem comigo Eu vou levar você a um restaurante Você vai ser atendida como uma rainha Gente, calma minha boca Que castigo exemplar foi esse que recebeu do safado do Lopes Durante uma semana eu tenho que chegar ao trabalho às sete da manhã Drogue Eu acho que ele pegou no seu pontuário Acabava as suas festinhas de noite, meu amor Imagina que nada da balada Eu fico direto trabalhar Demais Ai, meu Deus Olha só Eu, hein Isso tinha que acontecer Olha, o que chegou Ai, Letícia Você me salvou daquele abusado Obrigada Agradeço ao seu Fernando e a dona Márcia Que apareceram bem a tempo Não agradeça a mim Vamos Não temos mais nada pra conversar Vamos, irmã Vamos, irmã Vamos, irmã Vamos embora Estou com muita fome Você vive com fome Ei, Paula Maria, você não vem? Não, eu vou quando o Ramon vier pra ele atender o telefone Ah, tá bom Mas vem rápido Porque é importantíssimo que você almoce com a gente, Paula Maria O que faríamos sem as fofocas frescas do dia? Por que eu ficar sem fofocas, minha filha, nem brincando? Me dá isso aqui Você não vai almoçar, Letícia? Onde tem o restaurante por aqui? De que tipo? Porque tem um que é do nível dos Mendiola ou dos Vila Roel Outro para os executivos mais abusados que você conhece Aquele Outro que é para os que querem ser ricos Mas não tem dinheiro nem mesmo pra comer no dos executivos Ah, e ainda tem outro Que é para os que não tem nem a esperança de ser como nós Qualquer coisa O que é para o nosso nível, então? Ah, deixa eu ver Se chama... A Comidinha Servem uma comida caseira menina maravilhosa que nem no interior Ah, meus pais são do interior Minha mãe faz uma comida deliciosa Ah, adoro comida de gente do interior Mas se você não tiver tempo de ir comer na sua casa Eu acho melhor você ir à Comidinha Não é caro E se estiver com uma corta no pescoço Eles vendem piados Eu sempre como lá com as meninas do clube Já ouvi falar do clube das feias O que é isso, hein? Seu Luiz Se chama assim a secretária Eu que sou a recepcionista Também a irmã assistente dele E a galhada da Joaninha que faz a limpeza Ah, enfim Todas que vivem entre a riqueza e a um milímetro de cair na pobreza Que máximo Obrigada Foi um prazer Ai, amor E você? Eu tô com fome, mas que demora Quer suco? Por favor Amor Trago prato do dia pra todas Mas voando porque temos que voltar pro trabalho Vai rápido Sai de todas elas correndo Bom apetite Obrigada Igualmente Ai, amiguinhas Eu tenho uma fofoca O que é? O que é? A Letícia é gente boa Mas ela é feia Que data é dó Perto dela Somos projetos de feias Ela é mais feia do que todas vocês Deixa de ser enxerido Só dos árbitros Sejam mais discretos Se não, ela pode ouvir Olha, a gente A gente tem que dar nome aos bois E ela é feia Por isso, seu Fernando Escondeu ela na caverna da sala dele Ai, como vocês são Ah, não Olha, eu prefiro a Letícia mil vezes A aquela bonitona Que se acha Miss Universo Meninas E agora, o que faremos? Vamos chamá-la para almoçar com a gente? Ah, irmã É Pensando bem Não seria uma ideia Ficarmos amiguinhas Da secretária da presidência Olha, isso não é necessário Não viram como ajudou a Paula Maria? Boa ideia É Ah, mas a poderosa é que é a bonita Amiguinhas, isso não importa Olha, ela chegou Nós já estávamos sentadas Se não quis sentar na nossa mesa Então é o problema dela, gente O que é isso? Querem saber? Eu acho que ela é muito tímida Eu tenho uma opinião sobre isso Uma coisa É ela ser nossa colega Porque nós trabalhamos na Conceitos E outra coisa Deixa a comida aí Outra coisa bem diferente É ela se sentar na nossa mesa Mas por quê? Ah, não, não, não Amiguinhas, escutem bem Nós somos feias Eu reconheço Mas ela Ela... 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 Ela ofusca a nossa peinura Ela não precisa de ajuda Presidência Conceitos Oi, mamãe Letícia A dona Márcia mandou isso Obrigada Eu sei, mamãe Tá, é que vieram me entregar os relatórios O que houve com Tomás? O quê? Apanhou do Romeu? Mas por que ele foi procurar briga, mamãe? O meu pai bateu no Romeu? Ah, mas o papai ficou maluco de vez? Não, eu ia mesmo ligar Porque hoje vou chegar tarde Mas se pode Avisa o papai, tá? É que... Eu quero fazer uma surpresa pro seu Fernando É Amanhã ele tem uma reunião em que vai receber oficialmente a empresa Ele pediu um relatório a cada um dos executivos Mas são muitos E eu quero preparar um resumo completo pra ele poder analisar melhor os dados Não, não posso fazer no computador de casa Porque antes tem que estudar os relatórios Fazer gráficos Botar nas pastas Ai, vai dar muito trabalho Não se preocupe que eu ligo Mas o papai tá bem, não tá? Então se cuidem Tchau Quer dizer que a mosquinha morta quer impressionar o Fernando Isso eu não vou permitir Já está na hora de botar essa bruxinha no lugar dela Ela não sabe o que a espera Amanhã será o pior dia de todos os seus horríveis dias Bem-vindas ao clube, aqui, 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 aqui me las veas As bonitas aqui, 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 prohibido passar Bem-vindas ao clube, aqui, aqui, aqui me las veas As bonitas aqui, 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 aqui no podem entrar Este clube se reserva o derecho a misión E a todas as guapas le dan el adiós Vea, vea E aí